Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar os meus vestidos da coleção da Aline Barros do ano de 2020. Espero muito que vocês gostem e se tiver algum modelinho que eu vou mostrar aqui, comenta aqui nos comentários, tá bom? E o primeiro look, gente, é esse aqui, encher-se acetinado. Gente, é da campanha 3 e 4 de 2020. Foi uma campanha maravilhosa, que foi até difícil de escolher qual modelinho pedir, mas eu me apaixonei por esse, né, floral, godezinho, vocês sabem que eu gosto, né? Então, pedi pra mim, gente, e me surpreendeu, viu? Caimento perfeito. E eu trouxe um look completo com ele. Coloquei essa bolsinha aqui rosê, olha que linda. Essas bolsas pequenas assim, gente, eu acho muito linda e chique, né, no look. E coloquei essa sandália aqui rosê também. Olha que delicado que ficou esse look. Eu também uso com tênis, né, pode ser branco, preto, tem um tênis também da cor rosê, então combina muito, né? Fica muito chique tênis com vestido e fica bem despojado, é bem confortável, né? Então, dá pra usar desses dois jeitos e do jeito que vocês preferirem também. Olha que lindo, gente. Eu achei perfeito. Quem lembra dele? É um gesto de setinato maravilhoso, tá? Caimento muito bonito, godezinho, olha que lindo a saia dele. A estampa perfeita. Tem essa renda aqui, ó, a renda da Hiroshima é de excelente qualidade também. A manguinha dele é mais curta, tá vendo? Gente, perfeito esse vestido aqui, é o tamanho P. Vieram vários modelinhos nessa estampa aqui e eu me encantei por essa aqui. Que chique que ficou esse look. Me conta aqui se vocês gostaram, porque eu amei. Ele me surpreendeu muito. Super recomendo dar o gesto setinato pra vocês. Muito lindo, gente, esse vestido. Agora vamos para o próximo. Voltei, gente, com mais um look também da campanha 3 e 4 de 2020. E eu coloquei, gente, ele com um tênis. Pra ficar um look despojado. Dá pra usar com salto, sim. Mas como a malha crepe, gente, ela é bem confortável. Essa aqui é bem gostosa. Então, eu optei pra usar com tênis. Pra sair no dia a dia, né, gente? Bem confortável e bonita, né? E eu fiz uma trancinha aqui no cabelo. Mas não deu muito certo, não, gente. Tá desmanchando, ó. Que eu não sou muito boa em trança. Só pra aprender que tá muito calor aqui. Pra ficar aquele look mais despojado, né, gente? Vamos ver. E aí, vocês gostaram? Então, ele é malha crepe, tá? Modelinho tubinho. Olha, gente, ele marca um pouquinho, tá? Mas não tem problema. A gente tem que se aceitar, né, gente? Eu não tinha usado ele depois que eu engordei. Mas eu resolvi usar, né? Eu digo, ah, se marcar, deixa de marcar. Quem não engordou, né, gente? Então, a gente tem que se vestir e ser feliz, né? Assim. Aí, eu coloquei esse tênis, ó, rosê. Que combina com as rosinhas, tá? É esse tênis aqui que eu falei pra vocês. Que eu uso com aquele outro vestido. E ficou um look muito chique, despojado, né? E confortável. Esse vestido aqui, gente, ele é maravilhoso. Olha a estampa dele como é perfeita. O decote dele é transpassado, tá? Aí, ele tem, ó, essa palha aqui. Que é duas costuras. Que dá aquela afinada aqui na cintura. Que a gente ama, né? Olha que lindo. Bem confortável, gente. Esse vestido é perfeito. Quem pegou ele, né? Com certeza, amou. Ele tem barrado. Muito chique. Olha só. Eu achei que ficou muito bonito. E vocês gostaram desse modelinho aqui? Com o tênis? Com o salto também fica muito lindo. E aí? Me conta aqui nos comentários. Agora, vamos de um modelo longo da coleção da Aline Barros. Da campanha 9 e 10 de 2020. Gente, pensa no vestido perfeito. Pura perfeição. Eu não sei se ele tá no catálogo ainda. Nessa campanha nova. Mas, se estiver, gente, pega. Porque ele é maravilhoso. É jersey comfort, tá? Um tecido bem gostoso. Fresquinho. Gente, esse vestido aqui tem um caimento perfeito. Olha só. O caimento desse vestido aqui. Maravilhoso. Coloquei um escarpão preto. Né? Fica muito chique. Gente, muito perfeito esse vestido aqui. Ele tem essa palhinha aqui, ó. Pra afinar a cintura, né? Aí, ele é sem manga. Aí, eu tenho essa blusinha aqui, gente. Que ela vem até aqui, abaixo do seio, tá? Eu comprei em loja de moda evangélica. E é ótimo pra usar com vestido assim, sem manga. Porque ele tem essa abertura aqui, né? Gente, muito chique esse vestido. Maravilhoso. Recomendo demais pra vocês. Caimento perfeito, tá? O balanço dele aqui da parte da saia, tá? Bem confortável pro verão. Muito chique mesmo. Nossa, é um dos meus preferidos. Do longo. Perfeição pura. Muitas meninas compraram ele, né? Em outros modelos. Modelo clássico. Eu até tirei umas fotinhas aqui fora, né? Na rua aqui da minha casa, gente. Retirando fotos, carro passando, tudo me olhando. Eu toda arrumada de salto, né? E eu lá toda plena tirando foto. Só que não, morrendo de vergonha. Eu postei até essas fotos lá no Instagram. Se vocês não me seguem, me seguem lá, tá bom? Vou colocar uma aqui do lado pra vocês verem a foto que eu tirei. Então, gente. Esse aqui foi, né? Lançamento de 2020. Perfeito esse vestido aqui. Agora vamos para o último. Agora, meninas. Esse é o último vestido. Nossa, que perfeição de vestido. É esse aqui. Ele é da campanha 11 e 12, né? Lançamento. A campanha 11 e 12 de 2020. Gente, eu me surpreendi com esse vestido. Pensei assim, nossa, por ser crepe, né? No branco, vai ficar transparente. Vai marcar. Mas, gente, foi completamente ao contrário. Ficou perfeito. Não marcou. Ele tem, sim, uma leve transparência. Mas no corpo não fica. Porque ele tem esse caimento aqui da saia, ó. Tá vendo? Caimento perfeito, gente. E ele afinou a cintura, essa parte aqui, com esse detalhe. Então, eu acho que ele ainda está na revista. Pode comprar, gente. Que ele é perfeito. Teve, né? Meninas que comprou, né? Inspirado em mim. Eu fiquei muito feliz. E se vocês comprou algum vestido inspirado em mim, comenta aqui. Tá? Ou algum que eu já mostrei aqui no canal. Eu fico muito feliz em saber sobre isso, tá? Olha, gente. Que perfeição. Olha o detalhe dele. Que mimoso. Eu ainda não usei, né? Porque eu ia usar no ano novo. Só que eu não saí. Fiquei em casa mesmo. Então, eu não usei. Aí, ele tem, ó. Esses botões aqui. Esse detalhe aqui. Charmoso. Tem no longo também. Tem outro modelinho. Então, gente. Esse crepe aqui, ó. Nossa, é maravilhoso. Bem macio. Bem gostoso. Bem levezinho. Mas, ele é, sim, um pouco encorpado, tá? Olha a perfeição nesse vestido. Eu quero comprar um escarpão branco ou azul pra usar com ele. Eu coloquei essa sandália aqui, ó. Nude. Porque nude combina com tudo, né, gente? Olha a perfeição desse vestido. O que vocês acharam, gente, desse vestido? Eu simplesmente amei. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o seu vestido preferido, tá? Que eu vou amar saber. E fiz com muito carinho, gente. Deixa seu like. Compartilha o vídeo com as suas clientes. Às vezes, ela quer algum modelinho, né? Que eu mostrei aqui. E dá pra ver o caimento no corpo, né? Esse aqui é o tamanho P. Tá bom? Olha que perfeição, gente. Eu simplesmente apaixonada por esse vestido. Então, comenta aqui qual foi o seu preferido, tá bom? Deixa aqui seu like pra me ajudar. Um beijo grande. Fica com Deus. E tchau, tchau. E, gente. Vou te mostrar os bastidores aqui. Vocês pensam que é fácil gravar vídeo de looks? Meu Deus. Olha só. Aqui atrás, meu espelho. Tá? Tô no quarto aqui das crianças. E olha aqui. Escondido aqui no espelho. Gente, um monte de vestido. Caixa de sapato. Não é fácil, não. Vamos arrumar essa bagunça aqui, né? Mas a gente grava com muito carinho pra vocês. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.